Você está acompanhando a cobertura especial do segundo turno da eleição de 2010 aqui no estúdio em São Paulo. Estou com o Ricardo Sete respondendo a perguntas enviadas pelos seguidores de Veja no Twitter. Eu lembro que já informei há algum tempo que o nosso Reinaldo Azevedo não pôde participar por problemas de última hora. Aproveito para dizer que o blog do Reinaldo Azevedo passou de 5 milhões de acessos neste outubro. É um colosso do nosso site. Ricardo Sete, André Rios quer saber como é que vai ser tratada a questão do controle da mídia e pergunta se a imprensa corre algum risco de censura. O que você acha? Bom, isso vai depender muito. O risco de censura eu acho que nenhum, porque a Constituição brasileira assegura as liberdades públicas. A tentativa de censura? É, isso sim. Isso não vai faltar. São cláusulas pétreas da Constituição, não há menor chance de... Agora, isso aqui cai no terreno de como a presidente Dilma vai lidar com o PT. Porque o PT tem essa coisa de conselho de jornalismo... Coisa do Franklin Martins, Paulo Vanucchi, Marco Aurélio Garcia. Esses vão tentar o tempo todo. Exatamente. Agora, é interessante, eu estava observando, nós dois comentamos no intervalo, que a primeira coisa que o presidente falou no seu discurso, começado agora há pouco, a primeira coisa é que ela é favorável e vai garantir a absoluta liberdade de imprensa. Eu achei interessante isso. Isso é um recado para essa turma mais radical do PT. O que é bom lembrar, você fez uma observação perfeita. É uma cláusula pétrea da Constituição, não é a favor nenhum. Eu acho muito engraçado quando um governo fala assim, não, nós garantimos a liberdade de imprensa. Garantiram nada. Que garante a Constituição. Eles respeitaram a Constituição, que é dever deles. É importante registrar, porque o pessoal fica assustado, e não vai haver censura à imprensa. O que é que está fazendo esse pessoal com o Franklin, os outros... Marco Aurélio. Essas ideias aí, a Assembleia aprova conselho de controle e tal. Eles estão assustando a mídia local. É um recado para a mídia local. Eles não vão conseguir. O que eles chamam de a grande mídia... Quatro jornais, três jornais, quatro... As grandes emissoras... As revistas, e só. E só. É isso aí que eles estão tentando. Sim, isso aí é verdade. Vão tentar. É uma forma mais de pressionar, dos governadores, sobretudo, que vão ter palavra nesses conselhos que os estados, alguns estados estão aprovando, é uma forma mais dos governadores apertarem e controlarem a imprensa regional, que sofre muito no Brasil. O Luciano Souza pergunta como é que fica o PSDB e o DEM com a vitória da Dilma. Eu até adianto uma informação. Você tem informações boas sobre isso. O DEM vai se ligar ao PMDB para tentar conseguir o controle do partido. Eles vão se aproximar do... vão se vincular ao PMDB a partir de São Paulo. O Gilberto Kassab está em entendimentos com o PMDB de São Paulo, que é controlado ainda pelo ex-governador Orestes Quércia. Não sei como fica o quadro nacional. Agora, o DEM deve acabar, vai acabar. E o PPS vai ser absorvido pelo PSDB. Sei, sei, sei. Então, acho que o PSDB vai continuar muito musculoso. O que você acha? Como a gente comentou em outro segmento, a respeito de outras questões, o PSDB perdeu as eleições do presidente, não fez um bom desempenho no Congresso, mas fez uma bela bancada de governadores, oito governadores estaduais, que é uma considerável musculatura. Só que o PSDB vai ter que mudar o jeito de fazer oposição. Acho que acabou a era José Serra, né? Perfeito. Acho que agora vem uma nova geração aí de Aécio Neves, Beto Richa e outros dirigentes que estão aparecendo aqui e ali. O partido vai ter que fazer um exame de consciência, vai ter que mudar para não se desmilinguir, apesar de ter musculatura eleitoral. O problema é que, politicamente, o partido está muito anódino, não tem definições, não fez oposição direito, não tem propostas muito claras para o país. Então, isso aí precisa ser olhado com carinho pelo seu líder. Terminou uma campanha sem programa, certo? Qual é o programa do Sérgio? Fazer não sei quantas unidades... Melhorar isso, aquilo. A oposição se opõe, né? O Brasil não pega as coisas óbvias, né? Está no nome. A oposição se opõe. Isso vai começar a acontecer. Esse índio da Costa, que é jovem, se ele continuar esse tipo de discurso, ele assume o controle desse denho oposicionista, esteja em que partido estiver. É gente assim que vai. O índio da Costa foi um dos idealizadores da ficha limpa, né? Ficha limpa. E foi um dos oposicionistas mais agressivos. Ficha limpa, quer dizer, uma iniciativa que partiu de dois milhões de eleitores assinaram o pedido de que houvesse esse projeto de lei tramitando no Congresso, que depois se transformou em lei, é uma coisa expressiva no Brasil, né? Sete, a última pergunta desse bloco aqui. O Gustavo de Matos quer saber se o Brasil, com a vitória de Dilma, pode caminhar para um regime que ele chama de unipartidarista de poder, uma ditadura lá de Chávez. Unipartidarista não será, pelo que já dissemos. Você acha que vai ficar parecido em alguma coisa com a Venezuela de Chávez? Não, não. Acho que por mais que o presidente Lula tenha pisado na bola, digamos assim, no seu governo e na campanha eleitoral, o Brasil é muito mais maduro, muito mais sério que a Venezuela. Tem instituições muito mais fortes. Muito mais sólidas. Uma sociedade civil muito mais organizada, sindicatos fortes, imprensa forte, influente. Quer dizer, acho que esse risco não existe. E até pelo resultado da eleição. É, exato. O que tem é essa turma mais radical do PT e tal, que tem ideias totalitárias na cabeça, mas eu acho que eles não vão prevalecer. Respondemos aqui algumas perguntas de seguidores de Veja no Twitter. Voltamos daqui a pouco com mais comentários e análises sobre e informações sobre o segundo turno das eleições de 2010. Tchau. Tchau.